E agora realmente é uma notícia muito triste que a gente tem que passar pra você. Nós temos imagens aqui, a gente até fez questão de borrar isso aqui, porque a imagem triste de uma criança de 7 anos, que ela foi brutalmente agredida, espancada. A avó disse à polícia que realmente foi ela que cometeu essa atrocidade. Essa criança infelizmente morreu hoje. Eu quero falar mais detalhes agora com Giovanni Azara. Olá, Jodevar. Boa tarde. Boa tarde pra você de casa. Pois é, uma notícia muito triste. O garotinho Eric, de 7 anos, não resistiu e o gol confirmou a morte dele nesta madrugada. Nós estamos aqui na DPCA de Aparecida de Goiânia, onde ainda há pouco o conselheiro tutelar trouxe essas informações aqui pra polícia civil e também solicitou um laudo de exame cadavérico no corpo pra trazer as provas aí pra esses autos dessa investigação. Nós temos mostrado esse caso desde a semana passada. Nós tínhamos a esperança na recuperação dessa criança, que foi brutalmente agredida com agressões na cabeça, na face, até mordidas e agressões nos órgãos genitais. Essa criança estava no gol desde a semana passada, em estado grave, entubada, né, e infelizmente não resistiu. A avó continua presa. Ela estava respondendo por homicídio tentado. Agora, com a morte do garotinho, a situação dela agrava, passa o homicídio consumado e seguem as investigações aí desse caso, né, com a punição dela. Ela que chegou a dizer já à polícia que realmente batia nessa criança. Há uma outra situação nova, uma informação que chegou pro conselho tutelar, é o seguinte, esse garotinho, ele tinha mais dois irmãos, tinham duas crianças e também poderiam estar sofrendo por agressões. Não é levar o certo. Ok, Giovanni, muito obrigada pela sua participação.